Hell entra em julgamento online usando palavrão como nome e deixa juiz furioso. Caso aconteceu no Zewa em reunião no Zoom, serviço de videoconferência, mesmo juiz teve audiência em que vítima e acusado estavam juntos em apartamento. Um julgamento online no Michigan, nos Estados Unidos, gerou uma situação inusitada. O Hell, acusado por posse de itens relacionados ao uso de drogas, entrou na videoconferência do Zoom utilizando um apelido sexual. Quando foi autorizado na sala, o homem estava identificado como BATTF**3000, palavrão que faz referência a sexo, o juiz Jeffrey Middleton, então, perguntou qual era o seu nome verdadeiro. O Hell pareceu confuso com a pergunta e questionou, eu, em seguida, relevou a identidade, Nathaniel Saxton. Seu nome não é BATTFQR300, você, que logou no meu tribunal com esse nome na tela, reclamou o juiz. Saiba mais, não pague de, gatinho, na videoconferência, veja como desativar filtros. Saxton se defendeu dizendo que ele não teria digitado o nome e pediu desculpas, em seguida, o juiz o removeu da sala e pediu para que ele, pensasse sobre como se identifica na internet. O Zoom permite mudar o nome de exibição a qualquer momento da chamada, ao passar o mouse sobre a própria imagem, o usuário pode clicar no ícone de três pontos e em seguida escolher a opção, renomear. Para evitar situações constrangedoras, lembre-se se verificar o vídeo e seu nome antes de entrar em uma conversa online. O juiz Jeffrey Middleton passou por outra situação em comum em julgamentos por videochamadas. Em março, uma defensora pública estava fazendo perguntas para uma mulher vítima de violência e percebeu, pelas imagens, que ela estava no mesmo apartamento que o acusado. A polícia foi até o local e o prendeu. Middleton disse que nunca tinha passado por uma situação como aquela.